O cara da habilitação, Bruno olhou. Tem não. Deve. Aí nós descemos. O policial conversou com a gente lá e depois disse Nossa, é o seguinte, a gente vai liberar vocês e tal. Mas a gente, o Natal da gente... Eu fiquei sabendo que você foi parado pela polícia, como foi isso? Eita porra. É, foi. Não vai se dar pra expor essa. A ilusão parou você. Como foi isso aí? Eu fiquei sabendo também disso aí, viu? Quando? Foi um dia... Rapaz, eu tenho umas abordagens meio emocionais na minha vida. Ei, foi. Lembrou agora, como foi? Rapaz, os policiais pararam, nós, bicho. Foram legal, mas... Meu Deus, eu não gostei nem de lembrar dessa cena. Eu e Bruno. Bruno sem habilitação. Aí nós viramos um carro, o policial... Caralho, quando eu vi a habilitação, Bruno... Ixi, fodeu. Por que? Não tem habilitação, não. O carro tá em dia, mas eu não tenho habilitação. Não tem habilitação, não é, Bruno? Eu também não tenho. Aí eu disse a ele, eu disse, ei, não, vambora, moço. Eu tenho um... Eu tenho um... Minha habilitação aqui. A numeração dela é DNFF. Deu minha frente sempre. Aí nós foi. DNFS. Vou anotar essa, viu? DNFS. Aí, beleza. Nós foi, o policial mandou parar. Boa, tá? Falou com a gente. Cadê a habilitação? Bruno, eu... Sim, não. Desce. Aí nós desceu. Manda vir alguém habilitado aí, que a gente vai aplicar a multa e tal. E a gente pode ver aí. Porque se vir alguém, filho, tchau. Já era. Só já era. Nós mandou o cabra vir de Pão de Açúcar. Eu ia botar a voz em uma música, pô. Beleza. Aí nós ficamos lá, parado. E Bruno, nervoso. Eu vou ligar pros cabra aqui. Tremendo. Tremendo. Vou ligar nos cabra. Aí eu abri meu celular aqui, botei em um TikTok. Fiquei assistindo os vídeos e mangana. E o Bruno parou. Não, garrafo, mano. Pra frente do policial. Diga, eu que se lasque. Levar a multa, é você. Aí eu fiquei. Aí os caras chegaram meu lá e perguntaram. Você é blogueiro, né? Não. Os caras. Vocês são de onde? Roro branco. Rabuxar o assunto, né? Perto de Natal. Tal. Tá ligado, né? O documento, né? O documento. Aí. Vocês são de onde? São de ouro branco. Tá rindo pra onde? Pra onde é a sua? Fazer o quê? Eu digo, moço, quer fazer minha identidade? Diabo é isso, perguntando minhas correturas. É, você fala isso agora, mas na hora fica todo mundo nervoso. Não, eu tava de boa, bicho. Eu tava mangando. Tava mangadozinho, rapaz. Agora esse coitado daqui tava ferreado. Sei que nesse e-mail o policial pega o teu pano nojento. Se for gravar a música e tal, eu vou ser o quê? Trabalho com internet. E é, faz divulgação. Quando eu tô em divulgação, tá ligado, né? Já, coinha. Aí isso aqui me deu. Conhece, conhece. Isso aqui queria que eu falasse que as divulgações... Aí eu falei os preços na divulgação, mas eu queria que eu falasse um preço mais baixo. Aí eu acho que os policial, pô, achou que nós tínhamos dinheiro, né? Gravar música, brogueiro. Divulgação lá em cima. Nós liso, batendo. Acabar. Aí nós... O policial conversou com a gente lá e depois disse... Nossa, é o seguinte, a gente vai liberar vocês e tal. Mas a gente, o Natal da gente... Tá ligado? Vamos liberar vocês, mas a gente, o Natal da gente... Aí o Bruno olhou pra ele e disse... Tem não. Tem não. Aí ele disse... Moço, vou falar pra você, eu só tenho dinheiro no Pix, mas o dinheiro que eu tenho uma espécie aqui é 30 real. O cara pegou, mas tem o que fazer, não. Pegou os 30 real. E eu liguei. E nós ficamos lá quase duas horas. Moço, o cara ficava duas horas pra pegar 30 real. Foi, ó. Aí como era uma coisa minha que eu ia gravar a música, aí eu falei... Bruno, eu te dou, pô, o dinheiro. Eu te dou. Beleza. Paguei a tua. Eu pego, pago quanto quiser. E nem vou pagar, se vir. Quem dever, eu que me espera. Penduro no prego mais alto. Quando o prego cair, eu pago. Já teve algum momento assim que você chegou a levar um golpe de alguém, assim, na carreira? De um parceiro, de um patrocinador? Alguma coisa assim que alguém tentou lhe enrolar? Bicho, eu acho que eu sou... Eu não gosto de cobrar ninguém, não, sabe? Às vezes o cara fala que promete tal coisa, mas não compra e eu deixo pra lá, sabe? Mas o golpe acaba lá. Eu não gosto nem de comentar, pô. Porque eu não estrago amizade pro dinheiro, não. Tá ligado? Daí eu deixo pra lá. Nem cobre, mas golpe, já lhe errei muito. O pior golpe que tem é o dinheiro emprestado. Depois eu te mando o Pix. Quando? E tem até uma frase que eu esqueci agora, que quando você empresta, você é amigo, né? Aí como é essa frase? Quando você empresta, você é amigo. Quando você cobra, é inimigo. Não, quem empresta, não presta. Tem uma frase que é mais ou menos assim. Quando você empresta, você é amigo, né? Quando você cobra, vira inimigo. Qual foi a história mais inusitada que já aconteceu assim na sua vida até agora, até o momento? Uma coisa fora do comum. Primeiro digo que é inusitada, que eu não sei também, não. Fala em nossa língua. Algo muito diferente assim que marcou você, tanto pro lado da tristeza... Incrível, fala assim. Algo incrível, é. Algo que você nunca esquece. Rapaz, o sorrinho de cabeça é demais, bicho. Agora pô, me lembra, vai dar trabalho. Nunca teve não assim uma... Sei lá, algum fã que parou você num lugar diferente. Comparada que ele emocionou, que tipo, marcou a sua vida. Caralho, uma vez eu fui fazer uma propaganda no supermercado lá na minha cidade, sabe? Véi, e do nada, tá ligado, eu peguei uma cerveja, pô. Peguei uma cerveja pra abrir. Quando eu peguei a cerveja, o menino veio... Calma, tá ligado, me abraçou, bicho. E quando ele me abraçou, quando ele voltou, ele já voltou chorando. Assim, ficou olhando pra mim. Eu, na moral, fiquei mal, ó, doido. Fiquei, tipo assim, mal, assim... Você emocionou. Queria me chorar também, mas me segurei e fiquei... Eu fico muito contubado com isso aí. Contubado de bom, sabe? Porque é uma coisa muito massa, velho, ser reconhecido por criança, sabe? Principalmente na sua cidade, né? Agora tem uma curra, bicho. Quando aquele bebê babuzado pega no meu pé do vidro, o negócio é ruim, moço. Os caras, cara, eu sou seu fã, beleza. Vamos tomar uma dose. Não, moço, quero beber, não. Agora você entende como é você mesmo, né? Aí, moço... Não, aí te lasca, cara. Ei! Aí, no caso, os caras também pedem pra tomar uma. E lembra de você, que são fãs também, no caso, né? Os caras chegam na festa pra mim assim, ó. Aê, muganga, filho da febre do raro. Vai tomar uma dose? Não, moço, tô sem beber. Só uma. Tá bom. Aí, toma uma dose, faz cara feia. Beleza, valeu. Não, pô. Vem aqui, soltei o fã. Tira uma foto. Tira uma foto e fica. Só conversando. Só gastando. Beleza, pô, tá. Tá conversando, né? Eu, cara, eu gosto, pô. De conversar, mas tem cara que é muito... O projeto fala coisas nada a ver. Aí, quando é criança, velho, eu fico muito... Dou muita atenção, sabe? Até porque eu gosto muito de criança. E ainda mais porque é fã, reconhece o trabalho da gente. Qual foi o lugar que você, tipo, já foi e teve um recorde de pessoas querendo tirar foto com você? Ei, bicho, fui em Najar, ó. Em Najar? Show de Itacídeo da Cordeira, eu fui. E de Jace, né? Jace me chamou, eu fui. Aí, eu desci, eu fui com a van aqui de Ouro Branco. O moço desci lá em Najar. Quando eu desci, que eu cheguei na ponta da festa, duas pessoas me chamaram pra tirar foto. Dessa vez, as pessoas juntaram o mutirão assim. Aí, eles vão mandando pra cá até chegar na mesa, não, os caras estavam, pô. Aí, os caras me ajudavam, né? Também, eles ficavam organizando uma fila e tal. Ficam muita gente pra tirar foto e tinha um pessoal assim. Que diabete doido? Perguntando, sabe, assim, uma outra. Que diabete doido? Aí, o povo chegando pra tirar foto daquele mutirão de frente ao palco. E um cantor cantando lá em cima e eu chamando mais atenção do que o cantor. Aí, nesse meio, moço, eu fiquei bem umas meia hora só tirando foto. Quando acabou as fotos, eu chamei o cachorro, batei na mão do cachorro. Bora, cachorro. Sobe, vamos subir em cima do palco. Não vou ficar aqui, senão não curta as festas, não. Eu lembro, sabe, aquelas pegadinhas que os YouTube faz? Tipo, contratam uns quatro seguranças e já é pro shopping. Aí, chega lá, o povo começa a ver, tirar foto. Aí, quem não conhece o cabo, pede pra tirar foto mesmo sem saber quem é. Só pra ver, ó. É, pô, isso aí é estratégia, né? Estratégia. E, tá ligado, os sósias, né? Tem uns sósias hoje em dia. Tem uns sósias do Neymar, pô. Tem uns vídeos lá que ele gravou. Muito resenha, pô. Muito resenha. Aí, uma pergunta boa. Tem algum sósias seu? Bicho, nunca, nunca não, ó. Aparece um vídeo, sei lá, o que é das mogangas, mas não tem nada a ver com ele, não. Ei, mas pra achar um sósia dele é difícil. Por quê? Porque o bicho é diferenciado. Gente feia só nasce uma vez. É o bicho é desmantelado, é uns dedos maiores que os outros assim, ó. É doido, mas... Um dedo? É. E é? É diferenciado. Não, quando eu tô com sapato, vai ser um chulo, é da bobagem. Mas meus pés bonitos, daí. Tu nunca viu, não? Já, já vi, pô. Ele é o único cara que consegue dar um paz e amor com os dedos do pé, daí. E é? É, mas a mogida é diferente dos iguais.